O conceito desse ano, o Completa Você, ele diz que a FIB quer ser mais. Ela quer ser mais na vida do aluno, mais na vida daquela pessoa que está chegando aqui e mais na vida de quem já está aqui. A FIB tinha a preocupação de chegar nesses 20 anos completa. E ela chega completa, mas mais que isso, ela quer ser a faculdade que completa você. Ela consegue te inserir no mercado de trabalho, na sociedade, fazer você crescer. E a FIB está chegando aos 20 anos. Ela é jovem, ela tem mais futuro do que passado. Cada ano que passa, a gente tem liberdade aqui justamente pela FIB confiar muito na Aero para construir esse conceito que é a base que aparece para o mercado, para as pessoas. E lá é um cliente tão querido que toda agência acaba se mobilizando para atender eles, né? Desde o início, a gente gosta de trazer essa descontração dentro das gravações para o dia a dia também dos alunos. A gente tem que estudar, a gente tem que se dedicar, tem que pensar no futuro, mas de uma forma mais leve, de uma forma tranquila. E é isso que a gente tenta trazer para eles desde o começo, na verdade, até o dia da formatura. E aí 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 Now I'm looking for the one who feels